Hoje eu vou falar sobre a depressão infantil. Setembro é um mês marcado por campanhas de prevenção ao suicídio e a depressão, como você deve ter visto nessas campanhas, é responsável por cerca de metade dos casos de suicídio. E como a infância e adolescência são períodos mais indicados para começar a prevenção, hoje eu vou falar sobre a depressão infantil. Assim como os adultos, as crianças e adolescentes também podem desenvolver problemas de saúde mental. E quanto mais cedo os sintomas aparecerem, maior o impacto ao longo da vida. Isso porque quando os problemas de saúde mental, como a depressão, não são tratados, episódios mais graves podem voltar a acontecer no futuro. Apesar de ser uma doença tratável, menos da metade das pessoas deprimidas procuram tratamento. A própria dificuldade para buscar ajuda é um sintoma de depressão. E para piorar a situação, os transtornos mentais ainda despertam muito preconceito. Na infância e adolescência é ainda mais complicado porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, ainda está se desenvolvendo, o que dificulta o diagnóstico. E além disso, por não conseguirem reconhecer ou expressar suas emoções direito, as crianças e os adolescentes dependem dos adultos para procurar ajuda. Nem sempre a depressão infantil se expressa na forma de tristeza. Entre os sintomas mais comuns manifestados pelas crianças e adolescentes estão, por exemplo, humor irritável ou agressivo, a perda de interesse nas brincadeiras ou atividades que ela gostava antes. Isolamento, desesperança, agitação ou lentidão, alteração no sono, quer dizer dormir demais ou de menos, no peso, comer demais ou de menos, cansaço, queixas no corpo, como dor de barriga ou dor de cabeça frequente. E caso você tenha identificado um sintoma ou outro no seu filho, não significa que ele está deprimido. Mas alguns desses sintomas juntos e por algumas semanas pode sim ser um sinal de alerta. Por isso, é importante ficar atento à intensidade, duração, assim como o impacto desses comportamentos em casa ou na escola. Procure conversar com professores e outras pessoas que convivem com seu filho para obter informações sobre ele. Caso você esteja preocupado, procure um psiquiatra especializado em infância e adolescência ou fale com o psicólogo do seu filho. E vale lembrar que os pais e responsáveis têm papel fundamental no tratamento da depressão infantil. Em muitos casos, a família também precisa de ajuda. E eu vou falar isso num vídeo adiante. Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? Escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal youtube.com barra saúde JP. Obrigada e até a próxima! Saúde. Saúde. Saúde mental e bem estar. Doutora Camila.